Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área com mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando e hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Os convidados de hoje são a Flávia Cícero, do projeto O Sabático, onde eles vão contar como que eles fizeram essa transição do ambiente corporativo e, após um ano de sabático, eles conseguiram modelar uma nova vida, um novo estilo de vida, muito mais conectado com seus sonhos. E hoje vivem na Irlanda ajudando outras pessoas nesse mesmo processo de transformação. Eles vão contar aqui nesse bate-papo quais são as etapas principais se você quiser planejar um sabático, o que você deve fazer, pegadinhas para se evitar e, principalmente, entender qual a intenção, qual o propósito por detrás de um movimento desse. Mas antes de ir para o Talk, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o Talk! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. Eu tenho o prazer de conversar com a Flávia Cícero, do O Sabático. Então, Flávia Cícero, muito prazer em termos aqui. Obrigado pela presença. Prazer é todo nosso, Ian. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Obrigada pelo convite de falar aí com a sua galera também. Delícia! Obrigado por tê-los aqui. Então, vamos lá. Pra começar, eu sempre pergunto quais são as suas paixões hoje. O que vocês têm de paixão em comum aí como casal? É. Na verdade, assim, falar de paixão e não falar de viagem pra gente é quase um contrassenso, né? A gente... Um pouco mais da frente, a gente vai explicar um pouco melhor isso, mas a gente viaja nos seis anos da nossa vida. A gente faz uma viagem internacional por mês. Claro, muito facilitado pelo fato de morar em Dublin, na Irlanda, né? Em função de custo, em função de logística. E a gente conhece 67 países e deve terminar esse ano conhecendo 70 países no total. Então, uma grande paixão nossa é poder estar conhecendo e vendo mais de perto as culturas, culturas totalmente diferentes da nossa, do Brasil. E a partir daí, começar a entender um pouco mais diferentes formas de se relacionar, de viver, de enxergar o mundo. É, completando, Cícero, eu acho que a nossa grande paixão de viagem está muito relacionada também com as experiências que a gente consegue extrair de cada lugar. Então, estar em contato com diferentes culturas, diferentes sociedades, entender a forma de articulação e de convivência, de relacionamento das pessoas, como aquilo interfere no meio e no dia a dia delas. Então, acho que a nossa grande paixão é viajar, mas com esse entendimento do que está por trás de cada lugar que a gente vai. É, e o interessante, você pode trazer isso para o seu dia a dia também. A gente tem muito aprendizado que acaba tornando a gente pessoas melhores também, mais ricas, não só culturalmente de forma sem sentido, mas trazer isso de forma prática para o nosso dia a dia e trazer isso de forma prática das pessoas que me seguem também, né? Podendo ajudar as pessoas a evoluírem também, como a gente acredita que tem evoluído muito em função dessa troca também que a gente tem feito. Não sei se a gente respondeu. Não, perfeito. Melhor do que a expectativa. Porque eu acho muito legal o ponto que vocês falaram de... Que eu acho que é uma diferenciação bem forte entre turista e viajante, né? O turista passa apenas sugando tudo que aquela cidade ou aquele destino pode dar de maneira mais egocêntrica possível, né? De querer ver tudo o mais rápido possível e acaba que nem dá tempo de vivenciar o que é aquela cidade, a cultura local, entender um pouquinho mais, sair da zona de conforto, de buscar interagir com as pessoas, buscar interagir com os aspectos mais locais possíveis. Eu acho que isso diferencia bastante o turista do viajante e vocês, pela bagagem aí de quase 70 países, com certeza desenvolveram um hábito muito mais próximo, né? Do viajante, a simpatia com a cultura local para ver os impactos na sua própria vida. Que é um... Acho que é um das alavancas maiores da viagem, é esse desenvolvimento pessoal também. Porque é a melhor oportunidade possível você conhecer culturas, pontos de vista diferentes, olhares diferentes sobre o mesmo ângulo, né? É verdade, é verdade. E a gente tem desenvolvido uma teoria muito própria, né? De que, na verdade, a gente é muito influenciado por aquele meio que a gente vive, né? A gente é muito influenciado, enfim, a gente nasce com uma determinada essência e por amor, os nossos pais, as nossas famílias, quem cria a gente, vão trazendo seus pontos de vista para a nossa vida que acaba influenciando a gente. E aí a gente vai se desenvolvendo a sociedade de uma forma geral, também vai criando essa interferência no nosso mundo particular, né? Naquele que nasceu com a gente. E aí a gente, se fica só num lugar, se tem só um contato, se tem só contato com aquela rede ali mais próxima, você, de certa forma, fica limitado àquela visão. E está tudo bem, mas é um limite até geográfico e intelectual daquilo que está acontecendo. Com as viagens, com leitura, com os filmes, não necessariamente só com viagens, mas com contato com outros mindsets, com outras possibilidades de relacionamento, de sociedade. Você vai ampliando o seu mindset e podendo fazer escolhas. É como se a sua essência fosse uma vela, né? E você botasse um anteparo pequeno, que primeiro é a sua família, o seu grupo social, e que tivesse um anteparo ainda maior, que tirasse mais luz, que é o seu país, a sua cultura local. Quando você consegue rodar isso, você primeiro consegue entender com mais profundidade quem você realmente é, qual é a sua essência, o que realmente é importante para você, independente da opinião dos outros. E você consegue também se misturar. Então, na nossa teoria, é como se você fosse aumentando de gradação, assim, no seu estado evolutivo, assim, de uma forma bem genérica mesmo, assim, do olhar da vida, assim, sabe? É de consciência, né? É de consciência, exatamente. Eu evolutivo de consciência, não é evolutivo ser melhor ou pior do que ninguém. É só de estar à consciência e ter clareza, assim, quem eu sou no meio disso tudo? Com tantas escolhas, eu posso escolher quem eu quero ser, eu posso escolher o que eu quero que interfira na minha vida ou que eu traga para a minha vida. E aí a gente tem percebido que, quanto mais aberto a gente e as pessoas estão para as interferências e para as influências e para o olhar externo, vão estar mais presentes para esse externo, mais talvez ela se encontre internamente. Mas, eu gostei muito da sua diferença do turista para o viajante. A gente acha que tem tudo a ver, né? Eu acho que, assim, no nosso caso não é que a gente não seja turista também, né? Assim, a gente vai, sim, aos pontos principais. A gente quer ver, quer tirar foto nos lugares. A nossa diferença talvez seja sutil. É que a gente, ao mesmo tempo, faz questão de conversar com as pessoas. O que a gente acrescenta nisso é que a gente, assim, a gente para e conversa. Seja com um garçom que está servindo a gente no restaurante, seja com uma pessoa na rua que a gente puxa papo, seja num transporte público, seja num tour que a gente contrata, que às vezes não está nem muito interessado em ver o que está sendo mostrado no tour, mas está muito interessado em ouvir, né? Em chegar naquele momento que está andando de um ponto a outro, estar com o celular perto do cara e conversar. Como é que é isso aqui? Como é que é aquilo ali? Então, eu acho que isso é que faz muita diferença, assim. A gente tenta ao máximo entender o funcionamento das relações naquele lugar. Perfeito. E não tem problema nenhum a questão dos lugares turísticos, né? Porque são lindos, maravilhosos. Então, é muito mais a forma como você se apresenta para esses lugares turísticos e como você interage com o contexto ao seu redor do que outra coisa. Perfeito o seu ponto. E nessa pegada, eu acho que é o gancho perfeito para contar um pouquinho da história de vocês, né? Então, se, por exemplo, a mãe de um grande amigo passa por vocês na rua, não vê vocês há 15 anos. Então, vem com toda a bagagem do que vocês tinham como vida passada, né? E ela te pergunta hoje, Cícero, Flávio, o que vocês estão fazendo da vida? O que vocês respondem? Legal. Ela perdeu muita parte da nossa história, na verdade. Talvez a mais legal, né? Na verdade, a gente há sete anos atrás, nós éramos executivos de grandes empresas. Eu era a Red Recursos Humanos, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, no ramo do varejo. A Flávia era gerente operacional aí com mais de 3 mil funcionários embaixo dela, em outra empresa. A gente tinha vidas executivas e vividas quase no automático, né? A gente tinha a nossa vida como prioridade máxima no nosso trabalho. A gente teve uma trajetória profissional que, de certa forma, a gente pode se orgulhar e que traz, sem sombra de dúvida, muito orgulho para as pessoas que nos amavam e nos amavam até hoje. É, para as pessoas que nos certam. A gente fez aquele by the book muito bem feito, né? As pessoas, de certa forma, olhavam a gente com admiração. E aí, eu acredito piamente que o corpo acaba falando também, de certa forma. E eu, no mesmo ano, fui ao hospital correndo por duas vezes com suspeita de infarto. Então, eu, numa das vezes, eu fiquei quase 15 horas deitado numa maca sob observação, todo cheio de plugues ali me testando o tempo todo. E eu não pude porque eu estava em reunião, detalhe. Detalhe da vida atrapalhada. Enfim, enfim. Eu acho que o que pode parecer ali uma grande tragédia, naquele momento, não é legal. Não é uma coisa gostosa ir para o hospital e ficar preocupado se vai ou não vai, né? Se vai continuar aqui ou não. E ali foi quando a gente começou a pensar e começou a perceber que alguma coisa não estava bem. Né? Sem querer ser piega. Sonny Robbins diz, sucesso sem felicidade é fracasso, né? Independente da opinião que se tem em relação a ele, acho que essa frase, ela tem muita profundidade. Então, assim, a gente tinha muito sucesso. Profissional. Profissional, que é, aos olhos da sociedade, muito sucesso de uma forma geral, né? O comercial de margarina. Ao mesmo tempo, a gente tinha vidas emocionalmente fracassadas, né? Assim, aquilo, não do jeito que estava sendo conduzido naquele momento, não estava nos fazendo bem mais. E aí, a gente, saindo do hospital conversando, ela foi me buscar no hospital, depois das 15 horas. Deixou o filho lá no colégio, né? Para se tratar. E foi buscar no final do dia. E aí, a gente começou a planejar de uma forma muito bem estruturada no ano sabático. Né? E aí, a gente resolveu realmente dar uma parada na nossa carreira. No início, até a intenção inicial era voltar para o mercado de trabalho, depois, em posições ainda mais relevantes. A gente fez um estudo dos gaps que a gente tinha, profissionais, para que a gente pudesse desenvolver ainda mais. E dar uma parada, entre aspas, até para poder cuidar da minha saúde, cuidar de tudo na nossa vida. E aí, foi nesse momento que a gente veio para Dublin, na Irlanda. O planejamento foi tão bem feito. A gente conseguiu fazer isso de uma forma tão amarrada, que as coisas se intensificaram. Os resultados vieram de forma muito rápida para a gente. Assim, as coisas... Quando você faz uma coisa de forma muito determinada, o universo, de certa forma, conspira para que as coisas deem certo também. Então, assim, nós dois, depois do ano sabático, conseguimos empregos aqui sem mandar um único currículo, em posições bem legais também. Enfim, não vou me alongar, senão acaba a entrevista. Mas, assim, as coisas foram acontecendo e a gente viu que a gente poderia, assim, realizar um sonho antigo que a gente tinha de ter a nossa própria empresa, de ser autônomo, de poder viver uma vida onde a gente quer, da forma como a gente quer, fazendo as coisas que a gente quer. É, acho que o ano sabático, ele, de certa forma, mudou um pouco da nossa cognição em relação ao mundo. Porque a gente estava preso lá no nosso sistema, acreditando que a vida era trabalho, casa, casa, trabalho, casa, trabalho, e vai subindo na empresa. E aí, de certa forma, a gente mudou um pouco a nossa visão da sociedade. E fez com que a gente tivesse o interesse legítimo de dividir com as pessoas esse momento que foi um presente pra gente. Então, hoje, a gente, contando pra nossa tia que a gente não vive há 15 anos, depois de toda essa mudança que a gente fez, de mudar de país, de ter tirado um sabático, de estar morando fora, de ter aberto a empresa, A gente ajuda as pessoas a se estruturarem e também mudarem suas vidas, a também entenderem a sua essência, o que elas querem da vida, como é que elas gostariam de viver, quais são os sonhos delas, Colocarem isso tudo de forma muito planejada no papel e entenderem que tipo de transição e que tipo de movimentos elas precisam fazer pra levarem a vida que elas de verdade querem. Então, hoje, a gente, a partir de uma inspiração que a gente teve do momento de extrema felicidade, que foi o nosso sabático, a gente entendeu que a gente podia ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa De uma forma mais estruturada, de uma forma mais planejada e podendo ter as vidas nas suas mãos de verdade, que a gente acaba nem percebendo que a vida não tá na nossa mão, né? Uma vez a gente, eu falei uma frase, sabe aquela frase que você solta assim, quase do seu inconsciente, que virou um pouco o nosso mote, o que a gente acredita, né? Eu acho que muita gente tenta adaptar os seus sonhos à vida que vive, né? A gente decidiu subverter essa ordem. A gente vai adaptar a nossa vida aos sonhos que a gente tem. Então, assim, a gente vive realmente um sonho, né? Uma vida entre aspas, se a gente olhar pra conversar com essa tia, ela com certeza vai chamar ali um gostício pra estar, né? Será que vocês estão loucos? Mas, enfim, hoje é o estilo de vida que a gente vive aí há sete anos na nossa vida, porque a gente não vê mais sentido em não adaptar a nossa vida aos nossos sonhos, não ao contrário. E a gente montou a empresa pra que as pessoas possam fazer as mesmas coisas de uma forma consciente, tendo clareza. Com responsabilidade. Com responsabilidade, sem provocar o que a gente brinca, suicídios corporativos, que a pessoa sai de qualquer jeito porque tá de saco cheio e não pensa a médio e longo prazo nas consequências. Então, a gente pegou aí as nossas melhores expertise, todas as do Cícero de recursos humanos e de planejamento de carreira executiva aí de anos, as minhas expertise de gerenciamento de projeto e montou programas e atende os nossos clientes pra que eles possam entender que qualquer mudança é um projeto, que qualquer mudança gere impactos a médio e longo prazo, sejam eles profissionais ou pessoais, e ajudar eles a planejarem aí essa mudança. De forma consciente, responsável e planejada. É isso. Perfeito. Será que a Tinha entendeu? Cara, acho que ficou super claro. Eu adorei a história e peguei alguns pontos principais que eu acho que vale a pena a gente fazer uma deep dive. Então, o primeiro que na sua história teve quase uma jornada do herói certinha, perfeitinha. Começou com um chamado lá que foi, infelizmente, um chamado que deu um susto. Ruim. Foi um chamado ruim, que foi a ida pro hospital, foi o corpo, a saúde, sentindo que é o caso de muitas pessoas, que quando você tá desequilibrado entre corpo, mente, alma, natureza, tem... Esse desequilíbrio aparece de alguma forma, geralmente é no corpo, e a partir daí vocês começaram uma jornada que o primeiro passo, a decisão, foi o sabático. Então, depois disso vieram as sincronicidades, as coincidências maravilhosas da vida, o universo começou a contribuir, a gente pode falar um pouquinho disso também. E hoje vocês vivem algo muito mais conectado com o que vocês acreditam, o propósito de vocês, que envolve necessariamente ajudar e levar isso pra outras pessoas. Agora, me fala, vamos focar um pouquinho no sabático, porque o sabático em si, na Europa, já é um conceito que há anos muito mais democratizado, as pessoas falam, fazem de maneira muito mais aberta. No Brasil ainda tem um tabu, as empresas não necessariamente estão estruturadas pra permitir isso aí e tal, e vocês, acho que fazendo isso há oito, sete anos atrás, foram pioneiros, visionários. Imagino que tenha sido o primeiro casal de todos os amigos de vocês a ter feito um sabático. Eu não conheço muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas no Brasil, tem vários amigos na Europa que fizeram, mas, enfim, o sabático em si ainda é algo não tão popular no Brasil, né? Então, eu queria entender quais foram os príncipes, o que que primeiramente levou a decisão de fazer um sabático, poderia ter sido outras coisas, né? Mas vocês decidiram fazer o sabático e como que vocês se programaram e planejaram pra iniciar? De forma que hoje, se alguém estiver ouvindo aqui, possa entender os passos principais, ou as perguntas principais que essa pessoa precisa se fazer. Legal. É, essa é uma pergunta muito boa e que eu gosto de responder com muita responsabilidade, né? Às vezes as pessoas confundem sabático e suicídio corporativo. Adorei o termo, muito bom. Tá estressada e aí fala assim, ah, quer saber? Eu vou... Preciso fazer nada. Preciso fazer nada, né? A gente super escuta, eu preciso fazer nada, preciso tirar um sabático e fazer nada. A gente calma lá, então tira férias. É, então se você tá cansado, tira férias. Pega lá os 30 dias, negocia com o seu cheque, tira férias e depois volta. Então, assim, acho que é o momento que você realmente não pode fazer isso. Tanto que na nossa história, não foi no dia seguinte que eu tirei um sabático. A gente fez um planejamento de quase oito meses pra fazer. Pra tomar sabático. Legal. É, a primeira coisa é saber o seguinte, o sabático, ele não é o fim da sua vida, ele é um novo início. Se ele é um novo início, tem que estar preocupado com qual vai ser o seu fim depois. O que eu quero dizer é o seguinte, o sabático não é uma atividade de fim, não é o final de uma história. Ele é o início de uma nova história. Como o início de uma nova história, ele tem que te levar a um lugar melhor do que aonde você está no momento. Então, assim, não adianta fazer isso de forma irresponsável. Não, assim, ah, não, o nosso sabático, no início ele foi montado com algumas alternativas. Uma delas era voltar pro mesmo lugar. Entendeu? Era voltar, inclusive, assim, uma curiosidade, não foi nada assinado ou nada combinado. O meu posto de trabalho, ele só voltou a ser, onde eu trabalhava, ele só voltou a ser ocupado um ano depois, quando eu disse que não voltaria mais pro Brasil. Eu queria só complementar, Ian, que na verdade, no planejamento de sabático, no nosso caso, muito específico, a saúde do Cícero falou mais alto. A saúde de uma forma geral, né? E a gente entendeu que, talvez, neste momento, a gente precisasse reconectar com algumas coisas. E se reconectando com algumas coisas, a gente poderia ter ganhos profissionais. Era um pouco o nosso pensamento. Mas, voltando à pergunta especificamente do sabático, a gente gosta de falar que quase que são dois planejamentos. O planejamento do sabático e o planejamento do que aquele sabático vai representar na vida da pessoa a médio e longo prazo. Se não trouxer, não agregar valor, é melhor não fazer. Você entendeu? Assim, se esse movimento, que é um movimento, ainda no Brasil, onde parte da nossa audiência vai estar nos ouvindo, ainda é um movimento ousado. Se você não montar isso de forma que, não sei o quebra-cabeça, isso não agrega valor para o resto da sua vida, é melhor não fazer. Você tem que montar isso de forma que isso te agregue valor efetivamente. É, e o que a gente, muitas vezes, entende? Assim, qual é a... E aí, a gente tem alguns clientes que procuram a gente para que a gente ajude no planejamento dos sabáticos deles. Enfim, a gente está em contato com bastante gente que tirou sabático. Aqui na Inglaterra, por exemplo, 40% das empresas têm políticas de sabáticos estabelecidas, assim. E as pessoas... É, de verdade, o career break, o sabático, são coisas da cultura, como você bem colocou. A gente entende, assim, o que aquela pessoa está buscando a médio e longo prazo? E como que um sabático pode interferir nessa jornada e nessas consequências a médio e longo prazo? Seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja emocionalmente, todos os aspectos e alguns quadrantes da vida. E aí faz quase que uma engenharia reversa, de trás para frente, entendendo... Então, o que precisa ser trabalhado no sabático? Voltando ao nosso caso, a gente tinha... A gente sabe que a gente muda mais na dor do que no amor. Então, a gente tinha um fato de dor, que era a saúde dos índices provocando. E a gente entendeu, assim, caramba, a gente tem que se reconectar com a gente mesmo, mas a gente tem alguns gaps profissionais que a gente pode preencher com esse momento. Aproveitar e preencher. Então, a gente, no nosso caso, a gente nunca tinha passado uma temporada maior no exterior. Nunca tinha morado fora. E a gente percebia que os executivos melhores preparados que a gente tinham passado por essa experiência... Eu, como executivo de Recursos Humanos, eu tinha uma predileção quase inconsciente em trazer pessoas que tinham... Eu não sabia naquele momento por quê. Mas eu notava que eles tinham... Eram deles que vinham, geralmente, as soluções mais fora da caixa e mais inteligentes. Por quê? Hoje eu entendo aquela explicação que a gente deu lá na pergunta inicial. O cara quebrou esse modelo aí, esse envoltório, e se envolveu com outro, e, de fato, ele ampliou a visão. Então, era uma coisa, assim, que era importante para o meu desenvolvimento. Coisas mais operacionais, como a própria língua, né? A gente tinha que ganhar fluência em inglês. Uma série de coisas, se eu for relatar aqui... Mas, por exemplo, aí no nosso sabático, a gente tinha no planejamento fazer uma pós-graduação em business fora, melhorar o inglês. A gente já trabalhava em inglês, mas ganhar mais fluência, fazer trabalho voluntário, para entender como que era o voluntariado. Tinha uns tiquetezinhos lá para dar... Um check-list. Tinha um check-list. Mas isso era o nosso momento. A gente, hoje, trabalhando com bastante gente que tira sabático, a gente percebe que, às vezes, o foco da pessoa é totalmente emocional. E que não precisa cumprir tique de fazer pós-graduação, por exemplo. Talvez nem precise ir para o exterior para tirar um sabático. Cada caso é um caso. Então, assim, acho que talvez... O nosso caso foi muito pensando no profissional, porque a gente entendia... Talvez o nosso mindset nem estava... Nossa cognição nem percebia outras coisas naquele momento. Mas a gente, hoje, percebe, entende o que é médio prazo, longo, e faz uma engenharia reversa para planejar aquele sabático. Inclusive, se aquele é o momento para um sabático. Pode nem ser o momento. Muita gente procura a gente com o objetivo inicial de tirar o sabático e não tira. E muda de emprego, por exemplo. Isso acontece com alguma frequência. Ouvindo vocês, então, o que eu concluo, que é o ponto principal, antes de tomar a decisão sobre o sabático, é qual a intenção, qual o propósito desse sabático, qual é o why, qual é o porquê de você trazer isso para a sua vida, para aí, sim, você entender se esse é o melhor formato e, a partir daí, planejar as experiências que você deve focar, em princípio, no plano inicial, para fazer. Porque imagina que quando você inicia essa jornada, as sincronicidades da vida e as oportunidades que vão aparecendo ao longo da jornada provavelmente vão mudar. Que é o caso de uma amiga minha que tirou um ano de sabático também. E aí, ela rodou, começou a rodar a América do Sul. E aí, no meio dessas viagens, ela passou por um retiro na Guatemala, se apaixonou pelo país, pelas oportunidades. Eu acho que a Nicarágua, que ela ia visitar, estava com uns problemas políticos também. Então, ela evitou, tirou do papel. E aí, resolveu fazer um voluntariado de três meses lá, reconectando também com o eu dela e tal. Então, eu acho que o sabático, como vocês falaram, é um novo início. Gostei muito desse conceito, que é mais um ciclo que se inicia, onde o sabático vai ter um porquê muito grande e as experiências que você escolhe vão modelar essa autodescoberta, essa reconexão. Mas, a partir daí também, as coisas podem ir mudando, acontecendo, porque, geralmente, é um ano de sabático, seis meses. O que você vê aí de período mais normal para a pessoa tirar esse career break? Eu acho que é difícil dizer e precisar um tempo. Eu acho que é mais em função do tamanho do projeto. Entendeu? Então, de novo, nessa engenharia reversa da Flávia, é assim, esse momento, ele não pode ser um momento para destruir a sua vida, para começar uma vida nova melhor. Dependendo do tamanho do, entre aspas, do checklist que você tenha que fazer, ou o que você quer também. Porque uma outra coisa também, quando eu falo esse checklist, eu não quero passar a impressão que seja uma coisa que não tenha prazer. E que vai dar trabalho ficar corrigindo o checklist. Não, é fazendo isso com tanto, com extremo prazer nessa jornada. É quase como aquele bucket list, né, de sonho. Exatamente. Então, assim, a gente não falou uma, era começar aí essa caminhada que nunca mais a gente parou, de viajar uma vez por mês, por exemplo, de conhecer, estar em contato com outra cultura por mês. Então, dependendo do tamanho do seu checklist, dependendo do que você quer, talvez você tenha que ter períodos diferentes, né, enfim. Por exemplo, quem quer escrever um livro numa cidade super do interior do Brasil, talvez seis meses faça sentido para aquela pessoa. Então, acho que cabe muito, tem sabático, tem career break de três meses. Então, acho que cabe muito do tamanho do projeto e do impacto que aquela pessoa quer para aquele momento que ela está parando. porque ele é um momento de desconexão, não só com o trabalho, mas desconexão com a parte profissional, até a parte familiar, a parte pessoal. Você se desconecta do seu dia a dia para viver outras experiências próprias. É um momento de desconexão com o externo e conexão com o interno. Então, depende muito do que aquela pessoa está de verdade buscando. A gente conhece gente que está há dois anos fazendo um sabático e está tudo bem se o projeto dela cabe em dois anos. Ah, eu vou tirar um sabático em três meses. Está tudo bem. Isso depende muito da busca deste período. Perfeito. E nessa pegada, imagino que estudos, né, leitura tenha sido algo muito importante aí para esse processo de descoberta e principalmente no início da jornada ou no planejamento, eu queria saber o livro ou os livros que inspiraram e guiaram vocês aí ao longo desse caminho. É engraçado, né? Na verdade, a gente não tinha muitos conhecidos que tinham feito isso e a bibliografia em relação a isso ela é muito limitada. Você não tem muito ainda. Talvez a mais conhecida seja comer, rezar e amar. Talvez seja a coisa mais conhecida de sabático difundida aí. Então, eu vou dizer assim, a gente até pensa em escrever um livro sobre isso também. Até em função de ter muito pouca coisa no mercado que fala especificamente no sabático. Eu acho que a gente usou muito mais as nossas experiências profissionais anteriores e uma visão, de fato, de longo prazo do que a gente queria para a nossa vida do que foi inspirado por alguma bibliografia pelo menos assim, não lembro de cabeça de alguma coisa que ela... Pro sabático, exatamente não. E aí, assim, desde que a gente vem trabalhando mais profundamente com desenvolvimento humano aí algumas bibliografias passam a fazer sentido como todo o material do Tony Robbins, como materiais, enfim, mesmo de desenvolvimento humano. É, mas falando especificamente do sabático, até uma curiosidade, assim, né? É como as coisas, às vezes, partem, nascem espontaneamente, como se fosse uma árvore querendo sair do solo. Eu contei para você que quando a gente chegou aqui, a gente voltou para a vida executiva aqui. Depois não. Depois do ano sabático, a gente voltou com muita facilidade. Foi muito bem planejado. Tinha toda uma estratégia de networking que a gente fez para aprender e que acabou virando um emprego para a gente, né? E, nas horas vagas, em função até de falta da gente não poder indicar para as pessoas, a gente começou a desenvolver o blog para a gente dividir as experiências que a gente estava tendo. Tamanha era a fragilidade e não material produzido em relação a isso. Então, assim, é incrível dizer isso. Hoje, a nossa empresa nasceu de uma tentativa, entre aspas, de suprir justamente a falta de bibliografia em relação a isso e da gente produzir e de graça, assim, simplesmente com o grande prazer de dividir com as pessoas. Em algum momento, a gente percebeu que a gente tinha mais prazer em dividir com as pessoas as nossas experiências e incentivar que elas fizessem a mesma coisa ou coisas semelhantes que fizessem sentido na vida delas do que os empregos que a gente estava aqui. Então, a gente falou opa, tem alguma coisa errada. Vamos mudar de novo. Vamos mudar o rumo dessa história. A gente já entendeu que dá para mudar as coisas. Então, vamos mudar o rumo dessa história. E aí, a gente fez uma outra transição e transformou o blog na empresa e pediu demissão de novo. Fazendo uma brincadeira, então, Ian, assim, se você me pedisse para recomendar um livro sobre sabático, eu recomendaria o nosso blog. Excelente. Perfeito. Acho que é... Com certeza, é um dos locais que... Onde vocês contaram não só a história de vocês, mas vocês trazem referências. Eu acho que, como vocês levaram a reforçar o ponto do sabático, é uma transição, é um novo ciclo. Então, você precisa realmente falar de autoconhecimento, você precisa falar de propósito, você precisa falar de o porquê, o sentido das coisas. Então, com certeza, eu acho que esse tipo de leitura, esse tipo de reflexão é o fundamental, e muito mais importante do que o operacional de como planejar o sabático apenas, precisa ter o porquê, muito claro. E me fala, nessa pegada, quais são os maus conselhos que você acredita que a galera deveria ignorar? Tem várias verdades aí, né? Imagino no mercado sobre sabático ou sobre career break. Quais são os maus conselhos que vocês gostariam de levantar aí para a galera ignorar? É, eu acho que o primeiro é o que a gente já falou, sabático não é férias. É assim, tá cansado, tá estressado, tira férias. Não se aventure, não faça isso de qualquer maneira. Esse é um passo muito sério para que você... E pode ter consequências, né? muito profundas na sua vida para que você faça isso de qualquer maneira. Então, a primeira coisa é que você tenha muito, muito bem alicerçado quais são os porquês do que e o que você quer atingir com isso para que você não use. Segundo, eu acho que vale para o sabático e vale para quem quer viver uma vida no exterior. Às vezes, as pessoas saem do Brasil, mas o Brasil não saem das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas... E agora tem um movimento, por exemplo, de saída do Brasil enorme que a gente vê aí. Portugal virou o novo Eldorado de todo mundo. E ao mesmo tempo que vem o mundo indo totalmente despreparado para Portugal, já tem um fluxo reverso. Gente voltando e falando mal. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas esperam num movimento desse que as coisas... Primeiro que as coisas acabem acontecendo magicamente na vida delas. Isso não é verdade. Isso não depende do local onde você está. Depende da sua atitude em relação à vida. E dois, se você realmente não estiver aberto a viver e vivenciar e aceitar uma cultura diferente, se você não tiver a clarividência e a inteligência de poder mergulhar de verdade nisso, esquecer o que você viveu e tentar viver uma coisa nova, vai ser totalmente inútil você tirar uma sabagem. Vai ser totalmente inútil. O que acontece muitas vezes e assim, também para mim não me alongar muito, isso vale uma conversa só sobre isso. Eu vejo as pessoas, por exemplo, assim, ah, eu vou para Portugal, eu estou usando... Ah, mas eu quero comprar o carro do ano, eu quero ter o apartamento, eu quero ter a empregada, a doméstica, todo dia, eu quero ter... As pessoas, elas acham que estão indo assim, eu quero ir para um Brasil com menos violência, com mais saúde, com mais educação. Não é isso. Se as pessoas não tiverem com a mentalidade aberta em se adequar à cultura local e se misturar, eu acho que você empobrece muito o seu resultado. Fala um, que eu tenho mais uma coisa para falar. Eu ia falar sobre as verdades externas que podem interferir na decisão das pessoas. Ah, tá bom. que é... Muitas vezes as pessoas falam não dá, é só para quem tem grana, você não pode ficar onde você trabalhar. Ah, isso é verdade. Não dá, isso é coisa de maluco, depois você não vai ter mercado, depois você não... Assim, essas verdades externas... Crençezinhas, né? As vozezinhas aí da sociedade, vozes internas. desbloqueiam. Exatamente. Elas criam na gente questões que não necessariamente são verdades absolutas. Então, assim... Você está falando antes, né? Eu já estava falando durante. Não, é aquele que ele perguntou. Não, tudo bem. Você está certa. Então, assim, acho que uma das coisas a ser evitada é ouvir muito a opinião alheia, porque a opinião alheia não sabe o que está passando dentro de você, não sabe o seu planejamento, não sabe aqueles motivos. Eu acho que isso vale para a vida como um todo, né? É, e assim, é... E tem verdade, as pessoas dizem Ah, mas precisa-se ter muita grana para ficar um ano sem trabalhar. Cara, pera lá. Que grana é essa? Em que condições? Em que padrão de vida? Vamos lá. Então, acho que tem algumas coisas, assim, acho que a maior verdade a ser não ouvida são essas verdades externas que todo mundo acha que não dá. Mas você vai mudar de vida? Mas você vai viver como? Vai viver de vento? Isso tudo que a gente acaba ouvindo... É, não é porque você... Só melhorando o que a Flávia está dizendo aqui. Não é que você não deve ouvir a opinião alheia. Você deve ouvir a opinião alheia qualificada. E assim, as pessoas, por amor muitas vezes, não é por mal, elas têm um afã de dar opinião em algo absolutamente que elas não têm nenhum tipo de experiência, de ideia do que seja. Então, assim, ouça a opinião sim, mas ouça a opinião qualificada. Eu acho que isso vale para absolutamente tudo. Quando você vai ao médico, quando você está doente, não adianta, a sua mãe pode te amar muito, mas ela não vai saber te dar o remédio. Ela pode até acertar por experiência. Quem vai saber é o especialista naquela área que vai poder falar. Então, assim, uma outra coisa que é importante dentro desse processo, usando a sua pergunta, não ouça todo mundo. Ouça pessoas que são especialistas nesse assunto. Ou que já passaram por isso. Ou que já passaram por isso. Então, com certeza, o seu olhar sobre isso é totalmente diferente do que ainda está lá dentro do mercado executivo falando, putz, esse cara vai pedir demissão, um cara louco. Ele vai fazer da vida daqui a pouco. Ouça os cases de sucesso, né? As pessoas que, de fato, comprovadamente, fizeram essa mudança com sucesso. Porque talvez sejam pessoas que têm experiência, de fato, para trocar com o sucesso. Eu acho que essa talvez seja o grande não a dizer para essas... Porque as pessoas que estão no afã de tirar um sabático, de trocar de emprego... Não, vai para tudo. Para absolutamente tudo na vida, assim. A pior coisa que você pode ter é opinião pouco qualificada. Entendeu? Você tem que ter qualificação. Não, faz todo sentido. E isso vai muito do que vocês estavam falando no início do contexto que a pessoa está, né? Para te dar essa opinião. Porque muitas dessas pessoas que falam as verdades e reenforçam essas crenças limitantes são que elas simplesmente têm uma limitação de olhar, né? Elas ainda estão dentro daquele sistema, ainda estão dentro daquela caixinha. E eu acho que uma coisa que a viagem nos traz muito, em geral, é quebrar esses paradigmas de julgamento também. De essa pessoa que talvez nos dê esse conselho hoje, por amor, mas por limitação de visão, antigamente a gente falaria, porra, tá bem ela de novo falando tal, mas você, com as viagens, acaba desenvolvendo esse músculo da empatia, não só para os destinos que você visita, mas também para os seus entes queridos, amigos, familiares, que ainda estão com uma visão talvez um pouco limitada, mas que você entende que não é por mal, é simplesmente por não terem tido ainda a oportunidade de se expor, expandir talvez a visão deles em relação a outros caminhos, outros formatos, né? Então, eu acho que esse ponto é bem legal. E eu queria entender em termos de comportamento ou hábito que vocês desenvolveram aí nesses últimos cinco anos que vocês mais se orgulham ou que gerou mais valor para vocês. É, eu acho que... Eu posso falar? Pode, pode. Mas tem alguns... É que ele sempre fala primeiro, então... Então fala primeiro. Eu acho que tem algumas coisas que fazem muita diferença hoje no meu dia a dia, assim, no nosso dia a dia, talvez. Acho que tem a questão do não julgamento. A gente, de certa forma, convivendo numa sociedade diferente, com pessoas diferentes, com relações diferentes, a gente aprendeu muito a não julgar o outro, a não... A antes entender do que antes criar conceitos. Então, a não gerar preconceitos, a não... O não julgamento mesmo. É muito difícil, né? Porque eu julguei com a bagagem, né? Então, você conseguir limpar isso é um exercício bem legal. e acho que assim, e isso, de certa forma, fez com que a gente criasse um hábito de ter uma vida mais simples. E mais simples em todos os sentidos. Mais simples... A gente ainda não é minimalista, talvez cheguemos lá, mas assim, eu acho que, de certa forma, a gente vinha de uma bagagem onde o carro era importante, a bolsa que usava era importante, como que as pessoas viam a imagem no trabalho era importante, qual a marquinha que tá na blusa. E aí, essa questão do não julgamento, das pessoas não ligarem como é que você tá, de você poder ser você, trouxe pra gente, talvez, um hábito de ser mais simples, de a gente não quer ter carro, não tem carro e tá tudo bem, ninguém vai... E assim, a gente tem uma vida hoje infinitamente mais simples e não por não poder, mas por escolha do que a gente teve no passado. E isso relacionado a hábitos de consumo, relacionado a relações mesmo que a gente tem com as pessoas e com o ciclo de amizades que a gente tem. Então, acho que isso gerou este hábito. E não quer dizer que, assim, a gente viaja todo mês, não quer dizer que a gente não poderia ter as coisas, a gente pode. É, viajar todo mês é uma coisa que é absolutamente impossível no Brasil. É, mas assim, então a gente acabou trocando, fazendo as escolhas de investir... Em coisas que realmente completam a gente. Investir grana e tempo. Não que completam a visão das pessoas em relação a gente. Perfeito. Eu acho que, só completando essa resposta, eu acho que a gente se apaixonou pela diferença. Eu acho que abriu a nossa mente e nos fez nos tornarmos duas pessoas totalmente apaixonadas pela diferença. Então, assim, se tem alguma coisa diferente, que geralmente as pessoas têm medo e se escondem, e acho que até a gente também na nossa vida pregressa, né? Tem uma coisa que eu ouvi outro dia que eu acho que define bem, assim, se você não olha pra trás e se analisa e não se acha que... E não acha que você há 10 anos atrás era um completo idiota, talvez você seja hoje. Então, assim, eu... E aí, sem julgamento, assim, eu olho pra mim há 10 anos atrás e eu me acho um completo idiota. Né? Porque, às vezes, a gente é tão fechado as coisas que são diferentes do nosso status quo e isso fez com que a gente talvez seja o melhor comportamento que a gente tem. A gente é impulsionado ao que é diferente. O que tá fora, a gente quer conhecer, a gente quer entrar em contato, a gente quer conversar, a gente quer entender, né? A gente trouxe na gente uma sede é... inquebrável aí de conhecimento, né? De querer saber as nuances da beleza do mundo. o mundo é lindíssimo, né? E ele é lindíssimo porque ele é totalmente despadronizado, né? As pessoas são diferentes, os pensamentos são diferentes, tudo é diferente. Então, eu acho que talvez tenha sido a melhor coisa que a gente tenha conhecido com esses anos. O maior hábito é a gente entender que talvez, assim, a gente não precisa... Não tá... As experiências não são as coisas, sabe? As experiências são as experiências, são o que a gente vive, são as memórias, são aquilo que tá dentro da gente, é cada foto que a gente tira, é cada momento que a gente tá ali presente. É cada lembrança que a gente tem. Isso não tem preço. Isso, nem o dinheiro do mundo compra. Talvez antes, a gente viajava pra caramba antes também do sabático, mas talvez a gente voltasse com duas malas de 32 quilos lotadas de coisas sem aproveitar. Consumir, consumir, consumir. Era quase que a gente estivesse se presenteando por não conseguir viver aquilo com intensidade. Hoje, a gente vai lá com uma mochilinha, vive com tanta intensidade Ah, mas a gente ainda compra, a gente faz coleção de imã de geladeira, tem nem espaço mais aqui pra colocar. Ah, a gente compra imã de geladeira. Superentendo, eu adorava bibelô, viaja, eu comecei com uma pegada mais minimalista mesmo, hoje faz sentido pra mim reduzir bastante tudo que é compra, mas o imã de geladeira é a única coisa que eu ainda curto porque quando eu tiver uma geladeira eu acho que vai ser uma memória legal, um carinho, né? E a capa é pequenininha, então dá pra carrega. E a geladeira aqui de casa é de fórmica, aí, por fora, olha que coisa. A gente tem que comprar umas placas. mas aí isso no futuro muda. Excelente. E ó, pra finalizar, pra galera mais nova, porque a gente conversou muito sobre sabático que geralmente pra galera é bem, não tem idade, né? Pode ser de 25 a 50, né? Então, todo mundo pode se questionar e iniciar um movimento desse, né? Saudável em qualquer momento da carreira, mas vamos falar pra galera novinha que tá saindo da faculdade ou até antes, né? Entrando na faculdade. Dentro da experiência de vida de vocês e das conversas, diálogos e transformações que vocês ajudaram aí, qual o conselho que você daria, que vocês dariam para um estudante ou para alguém que tá no início da carreira? Um conselho. Eu posso falar esse. Cara, assim, o conselho que não que eu não tenha ouvido lá no início da minha vida, né? Mas e acho que o Brasil acaba sendo um país muito opressor, assim, porque existe que as pessoas têm um resultado muito rápido para que elas se diferenciem e elas consigam se... consigam algum destaque, né? Mas um conselho, assim, que até pegas que eu faço questão de dizer para essa galera é assim, faça o que você realmente gosta de fazer, né? Não tenha pressa. Não tenha pressa também, assim, não adianta você ter o resultado daqui a duas semanas, você vai viver 80, 90 anos, a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, assim, não importa se você, se seu colega que fez, vou dar só um exemplo, direito, já está comprando o seu primeiro carro e você ainda está patinando aí, não está conseguindo. O que eu digo é assim, faça o que você realmente ama fazer, porque quando você ama fazer, você nunca na sua vida vai precisar trabalhar. Trabalhar no sentido judaico-cristão de peso, né? Adão e Eva foram expulsos no paraíso e a partir daí tiveram que trabalhar e suar e sofrer para se viver. Isso absolutamente não é verdade. Se você faz o que você ama, você vai passar uma vida feliz e divertida pelo resto da vida e a consequência disso, naturalmente, a longo prazo, médio e longo prazo, você vai ser muito mais mais bem-sucedido do que você seria se você estivesse num lugar que estivesse te dando retorno rápido e que você não estivesse efetivamente feliz. E acho que, completando o Cícero, acho que a gente fica muito ansioso com a questão de estar cumprindo a tabela do que as pessoas esperam da gente, né? Tem que entrar na faculdade, tem que se formar no tempo certo, aí não dá para perder seis meses, porque aí tem que entrar num estágio ou num programa de training maravilhoso. a gente está lá preocupado em cumprir uma tabela. Será que essa tabela é de verdade para você? Então, assim, eu daria um conselho complementar que, assim, entenda com profundidade qual é a sua tabela e não qual é a tabela dos outros. Porque aquela tabela dos outros pode, em algum momento, aos 30, 35, 40, como foi com a gente, como foi contigo, cair a ficha e falar, cara, essa não é isso. E aí, de verdade, não sendo uma corrida de 100 metros, sendo uma maratona, perder seis meses na faculdade não faz a menor diferença. Não entrar no programa de treinamento esse ano, entrar no ano de que vem não faz a menor diferença. Querer passar um tempo de hora, fazer um intercâmbio, não faz a menor diferença. Pode não fazer sentido para quem está ouvindo a gente agora, né? Mas, assim, guarda esse vídeo e ouça de novo com o outro. Aí tem outro dado que eu queria também para essa galera trazer. A Adel fez uma pesquisa, né? A Adel Technology, a Adel de computador, que 85% das profissões que vão existir em 2030 não existem ainda. Se a gente partir também desse princípio para essa galera que está chegando no mercado de trabalho agora, a gente está falando de daqui a 10 ou 12 anos. Então, daqui a 10 ou 12 anos o mercado de trabalho vai estar totalmente diferente. E se a pessoa tiver de verdade mais alinhada com o que ela sonha, talvez ela esteja mais alinhada com esse mercado de trabalho que vai estar rolando aí daqui a 10, 12 anos. Então, acho que, assim, não ter essa pressa, estar alinhado com o que de verdade a pessoa sonha, entender a média e longo prazo que, tipo, está tudo bem se a pessoa quiser investir numa coisa diferente naquele momento. E se aquele caminho pré-determinado é o caminho pré-determinado que faz sentido pra ela, acho que isso, assim, a pessoa já tenha muito mais clareza do que a gente teve há 20 anos atrás. Talvez seja o melhor conselho que a gente possa dar, assim. De fato, assim, tenta aí achar a sua essência efetivamente e siga ela com coragem, porque no final você vai colher os grupos. Excelente. Isso é muito bom que eu... É um conceito que eu trago muito também pra galera que eu ajudo, que acompanho, que é encontrar essa essência que envolve o que você gosta, a sua paixão. Eu uso muito aquele modelo do Ikigai, né? O que você é bom, o que o mundo precisa e como você pode ser remunerado, porque realmente se ficar faltando um desses elementos, acaba que não é sustentável, né? Então é muito importante você gerar valor, responder a uma real necessidade, porque senão pode se tornar um hobby e muitas vezes você pode até matar essa sua paixão quando você passa a torná-la apenas um trabalho, não se dá bem e começa a fazer pura obrigação, então às vezes pode até lutar contra você. Então é muito importante nessa reflexão você encontrar um modelo sustentável pra poder viver disso, pra poder montar a sua própria tabelinha. Eu adorei esse conceito que é muito relacionado com um livro que eu esqueci o nome agora, mas eles fizeram uma entrevista com pacientes terminais, com mais de cem pessoas ou mil pessoas, não lembro, mas foi um número legal e foram mapeando todos os grandes arrependimentos. O número um era você viver o sonho dos outros, arrependimento de ter vivido a agenda dos outros e não a sua própria. Então acho que é muito o que você falou, né, Flávia, de você realmente criar a sua própria tabela e com paciência porque é uma nova geração do imediatismo, né, a gente quer tudo pra ontem, sucesso pra ontem, resultado pra ontem, e tem coisas que você precisa realmente da jornada, ela vai te trazer, você vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando esse seu conhecimento sobre você mesmo, sobre o seu projeto, então esperar tudo pra amanhã é quase assinar o contrato de frustração, né, então realmente ter um norte legal e ir trabalhando no dia a dia pra chegar até lá é uma maneira sustentável. E me fala, pra finalizar, eu sei que vocês têm muitas frases, já anotei várias aqui logo do bate-papo, mas uma frase pra estar lá na lua e inspirar a galera todo dia, se pudesse uma frasezinha pra você olhar pro alto e plantar uma sementinha legal de reflexão na vida das pessoas, qual seria essa frase? A frase do sonho? É, eu acho que a frase do sonho, eu acho que de fato, assim, a gente já disse, né, vai ficar meio repetitivo, mas eu acho que você veio à terra pra ser feliz, né, você tem que acreditar nisso, você não pode deixar pra depois, então assim, tem, faça assim, né, adapte uma vida que possa fazer com que facilite a realização dos seus sonhos, e não ao contrário, né, não deixa aí assim, eu vou viver uma vida penosa, e aí depois que eu me aposentar, eu vou tentar ser feliz, não, eu curto nas férias e curto nos finais de semana, cara, a vida é tão maior do que isso, então acho que a frase de uma forma bem pragmática é adapte a sua vida aos seus sonhos e não os seus sonhos da sua vida, uma forma muito direta é cria a vida que você quer e tá tudo bem com a vida que você quer, ninguém tem nada a ver com a vida que você quer e você vai ser muito mais feliz com isso, acho que é isso, excelente, Flávia, Cícero, obrigado pela aula por compartilhar a história de vocês, pra quem tá buscando um sabático ou um momento de reflexão sobre a própria vida, eu acho que viu muito valor na história de vocês, obrigado novamente e pra galera que quer entender um pouquinho mais do trabalho de vocês, acompanhá-los aí, fala onde que eles podem saber mais sobre vocês. Obrigada, Ian, foi muito legal estar falando maravilhoso aqui com você, com a sua galera, acho que tem uma super sinergia entre o nosso trabalho, o nosso site é www.ossabatico.com É .com, não é com o BR, é .com somente. É, www.ossabatico.com Todas as nossas redes sociais são O Sabático, então a galera acha a gente como O Sabático e o nosso e-mail tá lá no site também, mas é info arroba ossabatico.com acho que são as formas mais fáceis de entrar em contato com a gente. Excelente, vou deixar tudo na descrição também porque fica fácil pra galera clicar. Mas excelente, obrigado gente, parabéns aí pela jornada, a gente se encontra pelo mundo. Obrigado, Ian, tchau, tchau. Tchau, Hello, e aí, curtiu esse bate-papo? Muito bom, né, você entender quais são as perguntas que você deve se fazer antes de iniciar um movimento desse. Espero que a história da Flávia e do Cícero tenha inspirado você, mas ao mesmo tempo tenha te dado dicas práticas aí caso você queira iniciar um movimento desse de transformação na sua vida. E se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo aí com pessoas que você acredita que possa gerar valor com essa mensagem. Se você gosta de outras conversas, entrevistas com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque vão ter várias outras. Eu, a cada 15 dias, lanço um novo talk desse. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você vai ser informado sempre que pintar coisa nova na área. Beleza? Até a próxima.